E aí galerinha do youtube, mais uma vez com vocês, eu sou o Roberto, bem vindo a rsfacas.com Hoje eu não vou aparecer, a estrela do vídeo hoje são as bainhas da faca, nós vamos conversar um pouquinho sobre bainhas de faca Veja bem galera, aqui tem dois tipos de bainha, todas duas de sola, essa sola bovina, ela quando você compra ela para fazer a bainha, ela é salgada Então essa sola que fica aqui por fora, não pode entrar em contato com a faca O que é que você obrigatoriamente tem que fazer? Você tem que forrar a bainha, essa daqui eu forrei com material sintético A gente costura o material que vem na própria bainha da faca, você costura por dentro e forra de uma forma que não entra a faca em contato com a sola De jeito nenhum, se entrar em contato com 24 horas, está enferrujada Essa daqui eu já fiz diferente, essa daqui a gente arranjou um couro que não é salgado E fez o forro com um couro não salgado e com tratamento de óleo com parafina dentro Que aí não vai enferrujar a faca quando entrar em contato Então duas opções, essa opção aqui o material sintético que vem na faca e esse aqui o couro não salgado Esse grampozinho aqui, esse aqui a gente fez o grampo de couro mesmo de sola bovina natural Esse aqui já é um grampozinho industrial Você bota os ribites do grampo nesse couro aqui Esse ribite também não pode passar para o lado de dentro da faca Porque se esse ribite entrar em contato com a faca, vai enferrujar a faca Então esse ribite, ele é ribitado, o grampo é ribitado com esses dois ribites nesse couro aqui E costurado no outro couro, entendeu? Nem a costura não entra em contato com a faca O que entra em contato com a faca é só esse outro couro aqui que é um couro tratado Com parafina e óleo para não enferrujar a faca E aí galera, eu acho que deu para entender, né? Não pode deixar a sola bovina salgada entrar em contato com a faca Valeu galera!